A mulher que tinha vindo buscar água, que pediu água a Jesus, em João no capítulo 4, no versículo 6 e 7. E Jesus pediu-lhe água e ela ficou admirada dele, sendo judeu, falar com uma samaritana. E Jesus disse, se tu soubesses quem eu sou, tu pedirias água viva e eu te daria dessa água. E nunca mais terias que vir aqui buscar. Jesus está a falar sobre a água que vem do trono da presença de Deus, a água do Espírito, a água da palavra, do poder de Deus, da presença de Deus. As águas que correm do trono da glória de Deus. Jesus disse, aquele que crer em mim, aquele que tem sede, venha a mim e beba. E de si, do seu interior, correrão rios da água viva. Está a referir-se à corrente do Espírito, às correntes espirituais do poder de Deus, da satisfação interior, de não procurar mais, de não continuar com o vazio dentro da sua alma, da sede e da fome por algo real, verdadeiro, autêntico. A que se ater, a que se agarrar e em que firmar a sua fé, as suas convicções e o seu caminho da sua vida. Não tenha ilusões que muitos cristãos deram a vida por causa disto. Porque eles sabiam que tinham encontrado o caminho verdadeiro que é que é Cristo. Tinham encontrado a palavra eterna, que é a palavra de Deus. Estão dispostos, estavam dispostos e há muitos que estão dispostos e muitos até recentemente o provaram. Dispostos a morrer, mas a não negar ao Senhor, a não negar a sua palavra. Porque aquele que encontrou esta água que salta para a vida eterna, esta fonte da vida eterna dentro de si, sabe que a sua vida está em Deus, segura, muito mais do que nas inseguranças do mundo, do que nesta vida sem nada de definitivo, sem nada de absoluto, sem nada de garantido, sem nada de verdadeiro, mas que vive numa ilusão contínua à procura de soluções para a sede da sua alma. Legenda por Sônia Ruberti